Noverto Castro é um historiador que me informou a respeito da existência de a chamada Pedra dos 24, que ele achou naquele tempo lá restos de ossos humanos. Então foi difícil para fazer a ligação entre a passagem de Freycaneca nesta região do Cariri em 1824 e o nome da pedra, que de fato o itinerário que ele escreveu fala da passagem aqui e que ele repousou naquela região da festa dos 24 mais ou menos três dias. Então combinava a informação de Noverto e a passagem de Freycaneca. A gente leu o itinerário e eu fiquei muito feliz de poder identificar, isso é a palavra, todos os lugares que ele citou. E a grande surpresa foi exatamente esta pedra do 24, que ninguém sabia o que era, quase ninguém sabia nem da sua existência e que a gente achou ossos humanos ao pé daquela pedra. Então isso foi, fechou agora. Agora tem uma prova material, os ossos humanos, que testemunha da violência, da perseguição e de tudo o que ele sofreu desta passagem dele aqui, na nossa região aqui. Só algumas pessoas que moram naquela região chamam aquela pedra, a pedra do 24. Algumas, mas a própria Inês que nasceu lá não sabia. E a maior parte da população não sabe. Os outros, sim, que todos têm nomes. Os outros, com Jesus conseguiu identificar, Caruantá conseguiu identificar, Curral de Meio, Santana, Timbaúba, tudo é identificado. Mas só aquele nome ficou restrito para um grupo muito pequeno. A questão é que o historiador precisa de documentos escritos. Quando começa a história, o escrito começa a história. O tempo anterior é pré-história. É quase a teologia que você tem que cavar e interpretar. Mas a partir da existência de documentos, a gente vai estudar documentos. E, na minha opinião, os documentos mais antigos que nós temos nesta região são os nomes dos lugares. Por exemplo, a gente está aqui em Cabaceiras. Este nome aparece pela primeira vez no documento, em 1734, mas já existia. Então, em geral, são nomes que os portugueses derem a um lugar, aqui, a planta cabaça. E, assim, cada lugar tem um nome, recebeu nome. Alguns lugares ficaram com o nome indígena, da língua carerizubukua, e outros foram batizados com nomes em português. E o interessante é que estes nomes não mudam. E são muito antigos. Vão no primeiro encontro do português com a nova terra. E ele deu nome, este nome muitas vezes ficou tempo na oralidade, e depois vai ser fixado no escrito. O interessante no relatório de Frey Caneca é que a gente consegue traçar todos estes nomes da sua passagem do sul para o norte da Paraíba, identificando os lugares até hoje. Os nomes são os mesmos. E estes nomes também, porque, em parte, estes nomes já existiam antes de ele passar por aqui. Então, é interessante que estes nomes nos dão um fundamento objetivo das interpretações do passado. Eu mesmo, eu, nas pesquisas da região, já visitei muitos lugares e muitos sítios. Alguns foram difíceis de identificar. Mas, simples, foi, por exemplo, Vertentes. Ele foi de Vertentes, na Paraíba, na Pernambuco, e de lá ele entrou na Paraíba. Então, ele vai seguindo sítios. Naquele tempo, não tinha essas estradas, essas vias, ele vai de um sítio para outro, quase um escondido, apesar de ter 3.011. E dá para identificar sítio por sítio que ele fala. Não tem nenhum que não dê para identificar. E alguns destes sítios são quase desconhecidos hoje. Eu me lembro muito bem que deu muito trabalho para identificar Santana. Santana fica a uns 30 quilômetros daqui, mas até povo na região lá quase não conhece o nome. No município, as pessoas daquele município, de Gojão, quase desconhecem o nome. Encostado, a cidade de Gojão, antigamente Timbaúba, tem o sítio Caifás. Quase ninguém sabe, mas existe lá. Então, estes nomes não foram mudados, e estão sendo lembrados por poucas pessoas hoje em dia, infelizmente, mas são documentos seguros que provam o roteiro que Frei Caneca e os seus seguirem em 1812.